O RACE E tal, como é que tem sido a sua experiência Tem gente que pergunta, né, se pode fazer Live em duas plataformas ao mesmo tempo Pode, a Trovo não tem exclusividade Você pode trabalhar da maneira que você Preferir, tá aqui na tela inclusive o Fredão Fredão Glorioso, Fredão Editor Que eu convidei inclusive pra Trovo, tá fazendo live aí E tá curtindo, jogando um valorante E aqui a gente tem o estúdio de criação Que é basicamente onde você vai Controlar absolutamente tudo Ah, ganhei aqui, ó Recebi, ó, recebi aqui A recompensa Do Rank Ouro, tá, do Rank Gold Do Trovo 500, vou mostrar pra vocês Como é que funciona, tá, então você vem aqui No Stream Setup, você tem aqui A sua parte de toda, de configuração Não tem problema nenhum, opções do chat Se você quiser mudar alguma coisa, colocar alguma Moderação automática Customização, que é uma parte muito legal Que eu ainda não coloquei tudo, né, eu tenho aqui 10 emotes, por exemplo, do Subtier 1 Tem mais 10 do Subtier 2 Tem mais 10 do Subtier 3 Você pode também customizar, né Algumas interações do chat com você Inclusive com GIFs animados, etc, né Então você pode colocar aqui pras manas, né Que a galera acumula com o tempo E pros Elixirs A questão do chat aqui, se você destacar mensagem Enfim, tem várias coisas bem legais Aqui na aba de Display Mais, configuração Mas o que eu queria mesmo mostrar pra vocês Era a parte de Trovo 500 Do seu crescimento, das suas horas Como é que você pode analisar o seu desempenho, né Essa coisa aqui do Schedule, né Da sua agenda, das suas datas, da sua hora Se você habilitar isso aqui A Trovo inclusive te manda notificação Falando assim, ó, tá faltando 10 minutos Pra você abrir sua live, né Você pode fazer a agenda que você quiser Mas aí a plataforma te cobra Eu falo assim, ó Opa, você falou que tá online e não está online Né, então, depois de eu falhar De abrir a live em alguns dias, 8 da manhã Eu abri às 9, sabe como é, né 8 e meio Aí isso aqui foi desabilitado, né A interação, né, de raid, de host Isso aqui é bem legal Mas a parte mais legal É a parte de insights e a parte de revenue Que é a parte de receita E também a parte de informações, beleza Trovo 500, vocês viram aí Que inclusive eu recebi Quando eu entrei eu recebi aí um alerta, né Falando da... Ah, virou, virou... Hoje é dia 1º de dezembro Virou mês hoje, né Então eu vou ter que virar isso aqui Para novembro Em novembro a gente conseguiu aqui 8.733 horas Que é relativo ao nível prata Do Trovo 500 Então no meu primeiro mês Que eu tava jogando New World Tinha uma galera nova assistindo Eu consegui o nível ouro E por esse nível ouro, né Por esse desempenho ouro Eu recebi 1.150 dólares de bônus Tirando as doações Tirando os LX Tirando os subs E esse ranking todo Eu já mostrei Para vocês No último vídeo Então é isso Aqui em Trophy Vocês podem ver que Para o mês de setembro E para o mês de outubro Nós conseguimos o Gold Agora no mês de dezembro Caiu... Caiu um pouco os acessos Eu fui fazer outros jogos Joguei Forza Horizon Tava fazendo conteúdo Sobre outros jogos Com menos impacto E aí a gente pegou o Silver O Silver te dá um bônus De 800 dólares Não é nada mal Para você que quer viver De stream, né My Growth Ele mostra O seu canal Ele vai atingindo níveis Com o tempo, né Em termos de Horas streamadas Em termos de seguidores Em termos De dias diferentes Streamados, né E de também Horas efetivas Assistidas Olha só que legal A Trovo também conta Com um Sistema de referral, né Que é um sistema De indicação Você pode vir aqui E copiar alguns códigos Para mandar para os seus amigos Para mandar para os seus parceiros De trabalho Que queiram streamar na Trovo E dessa forma Quando você passa de nível E eles passam de nível Os dois canais Ganham um benefício Em dinheiro Então vale muito a pena Você chamar a galera Para dentro da Trovo E vocês dois Upam os canais E dividem Uma recompensa, né Aqui tem todos Todos os benefícios Por exemplo Que um canal level 4 Level 5 Acaba recebendo, né Em termos de quantidade De emojis Em termos do máximo Pagamento que você recebe Por mês 20 supermods 200 moderadores E etc Mais armazenamento De clipes E streams passadas Bem legal isso aqui Você tem acesso também A absolutamente O histórico De todas As suas streams Com algumas estatísticas Inclusive com acesso Aos vozes, né Olha aí Pico de view Existem 75 Hoje eu tive um probleminha Na live Que acabou A luz aqui em casa E eu acabei Tendo que interromper A live Pico de view Existem 81 Vamos ver nos primeiros dias Eu falei que a gente Conseguiu ouro na Trovo, né Tava com uma média Bem legal aí Em termos de 80 90 pessoas Hoje em dia Eu tô voltando Pro Code Warzone E aí a gente tá Reconquistando aquele público Que há algum tempo Parou de seguir, né Porque eu comecei A jogar RPG Sabe como é que é E aqui tem o Analytics Das streams Isso aqui é muito legal Isso aqui é muito legal, tá Se você gosta De estatística Se você gosta De analisar Onde você tá acertando E você tá errando Como streamer Se você gosta De ver os seus pontos fracos E os seus pontos fortes Pra sempre melhorar Você pode vir aqui No Analytics E falar, ó Quantas notificações Eu mandei pra galera Aqui, ó Eu streamei Forza Horizon Qual que foi o crescimento Aqui de viewers Qual que foi o pico Que horário que foi o pico Qual o tipo de interação Que eu tava fazendo, né Live views Followers Subs Média de gente Batendo mensagem Aí no chat, né Trocando ideia Chatters, né O pessoal que participa Olha que Analytics Bem feitos Tá vendo? Essa aqui é o overview De notificações enviadas, tá Aí você pode ver, ó Via web Android iOS Enfim As estatísticas do celular Inclusive mostram Quantas foram clicadas Quantas foram ignoradas Quantas foram removidas, né Então, é Tem algumas pessoas Que reclamam e tal Que às vezes não Recebem notificação suficiente Na Trova É você que controla manualmente E eu mando pra todo mundo Então, é isso aí E aqui, né Gráficos mostrando As solicitações de notificação, né As notificações da sua live Que foram clicadas Que foram enviadas Que foram notificadas Né Muito legal Eles mostram absolutamente tudo Tudo, tudo, tudo E aqui, demographics, né Então, localização dos seus viewers Tem 1% de gregos me assistindo Olha só que curioso Hora de aprender grego, né Views por plataforma Views por referee, né Por indicação A gente tem bastante viewer Vindo da front page Olha que legal Stream room, followers, etc Então, é Toda essa parte da Trovo É maravilhosa E aqui tem toda a parte De monetização Você configura Você põe os seus dados Você pega o seu pagamento Você recebe Tem todo um detalhamento, né Absurdo aqui De earnings, né Tudo que você recebe Em termos de elixir E quanto que aquilo vale, né Em dólares, no caso Para você retirar depois E está aqui disponível Tá bom? Espero que vocês tenham gostado E que tenha esclarecido Um pouco mais as dúvidas de vocês Deixe o seu like Compartilhe E se inscreva no canal Lives todos os dias Em trovo.live Barra jogue como um ogro Conteúdo exclusivo No Instagram, TikTok Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente E estejamos de ver